Eu queria dizer a todos vocês a importância desse nosso candidato, o João Leandro. Povo, humano, trabalhei com ele durante esses quatro anos e eu sei o quanto ele é capaz, o quanto ele sabe gerenciar. A oportunidade que nós tivemos de conviver junto, de trabalhar junto, foi muito grande. Por isso somos todos João Leandro.